Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo mostrando como seria o meu canal se eu escutasse tudo o que os haters falam. E não esquece de dar um joinha, joinha aqui embaixo, hein? E vamos ao vídeo! Mas que vinheta chata! E o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito bacana que vocês vão gostar muito e que vai ser sobre... Nossa, como se fala demais nessa introdução, credo! Então vamos ao vídeo! Que como vocês sabem, eu adoro... Nossa menina, que nariz gigante! Então gente, hoje eu vou falar dessa correntinha aqui que é uma correntinha... Ai, como eu odeio essas musiquinhas... E essa correntinha aqui eu comprei no AliExpress porque o dólar tá... Ai menina, parece que me deu uma batata! E como o dólar tá muito alto, eu resolvi... Nossa, que som horrível! Eu resolvi economizar um pouco e comprar... Olha, seus vídeos são legais, mas essa prosa não dá não, viu? MUDZ! Essa correntinha aqui do AliExpress... Porque ela é muito linda! Então... Nossa, que maquiagem carregada! Credo, oi! Meu Deus, que dó! De verdade! Eu vou refazer, tá? Pronto! Então, como eu ia dizendo... Esse colarzinho aqui... Ele é todo... Ai, esses vídeos são muito demorados, credo! E eu paguei 2 dólares! Credo, você é tão branca que eu pareço um fantasma nesse vídeo! Nossa, melhor, né? Mas o único, porém, que eu achei dessa correntinha aqui... É que eu não gostei muito... Se você não gosta, por que você compra? Hein? Me diz por quê? É totalmente lindo! É maravilhoso! Ele veio aqui... Separadinho... Que? Quebrado? Não! Isso é a última moda em Paris! Você coloca aqui... E fica assim, ó... Um pedaço do colar! Chega, amiga! Chega que você tá se estendendo demais! Então eu vou recomeçar, tá? Oi! Vamos para o vídeo! Beijo, tchau! É isso daí, pessoal! Espero que vocês tenham rido um pouquinho! Esse vídeo foi para eu mostrar para vocês como são os haters! É que muita gente pode não ver, mas nesse YouTube tá acontecendo um negócio muito complicado! As pessoas chegam e querem ensinar a fazer vídeo... Tem gente que chega até a falar... É assim que as grandes fizeram e elas cresceram por isso! Entendam uma coisa! Elas são elas e eu sou eu! É claro que eu sempre peço a opinião de vocês, vocês me ajudam muito! Mas me acompanhe aqui no canal quem realmente se identifica comigo! Se você me acha forçado, se você acha que eu falo errado, nem perca o seu tempo se incomodando! O pior mesmo é que ela chega botando uma crítica em tudo e ainda diz que é uma crítica construtiva! Minha filha, orgulho para você! É isso, minhas cuquinhas! Esse foi só um vídeo para a gente rir, para descontrair um pouco e para vocês verem também o que eu faço todos os dias! Um beijo, minhas gatas e até o próximo vídeo! Tchau! Mas aqui você quer maiorzinho ou menorzinho? Deixa bem pequenininho, doutor! Pode deixar! Não era bom o senhor estar usando uma luva? Não, pra quê? Acho que eu vou começar por aqui!